Eu estou recebendo aqui o Sandro Abraão, que é o coordenador de lazer do César e Matosso, nosso convidado aqui na TV Indústria. Bom dia, Sandro, bem-vindo. Bom dia, Porco. Vamos falar um pouco dessa questão dos jogos aqui, do trabalhador, né? Vocês têm aí, e a partir de agora reforça cada vez mais as etapas de eventos esportivos, né? E nós temos aí algumas provas, né, que acontecem já no estado, que são bem tradicionais, mas os jogos do trabalhador. O que é esse projeto do César e o que vocês estimulam com essa ação? Bom, Porto, o César tem como seu objetivo promover a qualidade de vida do trabalhador da indústria, né? E, consequentemente, também da comunidade em geral. Então, o César promove do mês de abril até o primeiro dia do mês de maio, nós estamos promovendo os jogos do trabalhador. Na modalidade de futsal, futebol society e vôleibol. Culmina com o dia do trabalho, onde vocês fazem uma grande festa ainda. O final dos jogos do trabalhador, ele acontece no dia 1º de maio, né? Iniciando as festividades que o César promove nesse dia. E o objetivo principal do César com a realização desses eventos é proporcionar ao trabalhador da indústria e comunidade em geral momentos de lazer, momentos onde esse trabalhador pode interagir com os amigos, com a família, né? E resgatar os valores que o esporte pode trazer para a vida do indivíduo. O César não está preocupado em buscar qual empresa, qual equipe vai ser a vencedora. E sim, proporcionar a esse trabalhador esses valores, né? Como é trabalhar em equipe, integração, estão em evidência aí no mundo empresarial, né? O que nós percebemos a cada ano, Sandro, é que a comunidade já fica na grande expectativa também de poder participar desses eventos, né? Até porque o César tem hoje esses grandes instrumentos aí, né? O César tem um grande complexo esportivo ali, né? Você tem campo, pista de atletismo, né? Tem as piscinas também. O César e Parque tem um espaço maravilhoso na capital. Quer dizer, a gente tem toda essa estrutura aí e a comunidade, lógico, cada vez mais tem acesso e participa de tudo isso, né? É um momento em que ela também conhece mais dessas ações. É, o César, o público-alvo do César é a indústria, o trabalhador da indústria. Mas como o Cuiabá e o estado inteiro é carente dessas áreas de lazer, né? O César abre suas portas também para atender a comunidade no estado inteiro. Quantas modalidades vocês estão apresentando este ano que o pessoal pode participar aí dos jogos? Bom, como eu disse, nós temos o futsal, nós temos o futebol master, é, society, e temos também o voleibol. E, interessante, como eu disse, o trabalhador, ele está vinculado a uma empresa, a um CNPJ. Então, consequentemente, nós estamos fortalecendo o trabalho, o trabalho formal dentro do estado. Para participar dos jogos do trabalhador da indústria. Para montar uma equipe. Para montar uma equipe, tem que ser através de uma empresa. O contrato aí para o pessoal que quer participar aí efetivamente, ou seja, dá tempo ainda de você colocar a sua equipe aí nos jogos do trabalhador. Como é que faz? Bom, é só entrar no site do César, ou através do telefone 3685-277. 3685-277. Isso. Já faz a inscrição, deve ter um regulamento lá para o pessoal que tem que encher. Já faz a inscrição, só entrar em contato com nossos técnicos de lazer, que receberam todas as informações necessárias. Nós temos também no interior, tá, Porto? Nós temos em Cáceres, Rondonópolis... Rondonópolis e Juína. Isso acontece simultaneamente. Simultaneamente em todas as unidades. Maravilha. Santos, satisfação de receber aqui. Obrigado, sucesso aí. Muito obrigado. E só lembrando a você aí, mais informações sobre os jogos do trabalhador no 3685-277 e também no portal do César na internet. O www.cesmp.org.br. Nós voltamos amanhã. Um excelente dia para você. Programa Oportunidades. Oferecimento TV Indústria. Sistema Piente.